Epa! Estou voltando, hein? Estou voltando agora, dia 4, hein? Dia 4 de maio, a estreia do programa do amigão Jorge Oliveira. Quero contar com vocês, com a presença de vocês aqui. Ó, tem mais. Quer cantar aqui no programa? Quer mostrar um pouco do seu trabalho? Então, o número que está aparecendo aí, você vai falar com a dona Alba Chaves. Agenda com ela e você vem aqui se apresentar e mostrar um pouco do seu trabalho, o que você faz, ok? Agenda agora, fala com a dona Alba Chaves. O número está aparecendo aí, ok? Então, todo sábado, às 11 da manhã, aqui na TV Clique Brasil, programa do amigão Jorge Oliveira. E terça, o reprise do programa, às 22 horas. O convite está feito. Um beijo, um cheiro e até! Música Música